Oi Neds, tudo bem? Eu sou o Will e no vídeo de hoje eu vim te contar que o universo cinematográfico da Mattel tá chegando e promete ser maior que o MCU. Mas claro que antes da gente começar a bater o nosso papo, eu quero te pedir aquele favorzinho. Se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal e também ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. As nossas redes sociais estão todas na descrição e você pode nos acompanhar por lá. O nosso assunto de hoje pode render, então deixa eu ver por onde podemos começar. Se você não vive em uma caverna sem acesso à internet, você deve ter visto o fenômeno que foi Barbie. Oi Barbie! Oi Barbie! Oi Barbie! Oi Barbie! Oi Barbie! Oi Ken! O Rosa literalmente dominou os cinemas e na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, o filme já ultrapassou 774 milhões de dólares arrecadados em bilheteria. A boneca Barbie é da Mattel e licenciada para Warner produzir o seu filme. E agora, segundo informações do The New Yorker, a fabricante de brinquedos quer competir diretamente com as franquias mais famosas de Hollywood. Eles estão planejando o lançamento de mais de 45 filmes de ficção científica e fantasia. Sim, é uma competição direta com o universo cinematográfico da Marvel. Eles literalmente viram o dinheiro entrando no caixa da empresa e agora não estão para a brincadeira. O que esses caras ganharam licenciando produtos da Barbie é inimaginável. E certo estão eles, né? Agora só estão querendo mais. Nós já temos uma lista sobre as produções planejadas pela Mattel e eu vou te contar todas elas. O primeiro é um grande surto que eu não faço ideia de como isso vai funcionar e se vai dar certo, mas teremos um filme sobre o Uno. Sim, gente. Aquele jogo de cartas que destrói amizades. O que temos de rumores é que o filme se passará no cenário de hip-hop de Atlanta. Então ele vai ser ambientado em uma cultura mais de disputas de ruas e eu confesso que eu estou bem curioso para assistir. Teremos também um filme sobre os carros da Hot Wheels e eu acredito que eles seguirão por um caminho mais parecido com Velozes e Furiosos, sendo também um caminho mais seguro para a produção. Teremos também um filme sobre aqueles bonequinhos de luta azul e vermelho, acho que se não me engane chama Rocky and Sock and Robots, alguma coisa assim, mas eu também não faço ideia de como vai funcionar. Também teremos um filme sobre a inimiga número um de vendas da Barbie, que é a Polly Pocket. E segundo rumores, ela será interpretada pela atriz Lily Collins de Eminem Paris. Teremos também um filme com temática mais adulta para o personagem do Barney. Você me ama, somos uma família feliz. Ele terá uma pegada mais surrealista e sombria focada em um público com mais de 30 anos. Teremos filmes sobre o personagem astronauta Major Matt Manson. E teremos também uma adaptação da franquia Mestres do Universo, que você pode reconhecer como desenho do He-Man. Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! A Mattel já está contratando pessoas especializadas para dirigir esse novo universo cinematográfico e, claro, também ajudar a construir a sua reputação forte dentro do audiovisual. Me conta agora nos comentários qual dessas adaptações você está mais ansioso para assistir. Não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo!